Bom galera, por muito tempo eu procurei, quis ganhar skins de graça, já trouxe vários vídeos aqui no canal explicando, mostrando sobre isso e nunca nada foi muito concreto. Só que desta vez eu descobri o melhor jeito pra você ganhar skins, Prime e muitas outras coisas aqui de graça, mano, literalmente de graça. E o mais legal, você não precisa depositar, não precisa fazer nada, rapaziada. Mano, é algo que, tipo assim, é fora da margem do CS, tá galera? Porque eu consegui, porque eu sempre fui assim aqui no canal, quem me conhece de fato, eu sempre ganhei muitas skins, só que muitas das skins que eu ganho, eu dou aqui pro canal. Como assim dele? Não tô te entendendo. Você ganha skins e dou pra rapaziada? É tipo isso mesmo, rapaziada. Às vezes a gente faz lives ao vivo aqui, não sei se você acompanha, se você acompanha, dá um salve aí no chat, mas sempre, mano, sempre, 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 sempre a gente pega e faz essas doações de skins, etc. Dá um salve não, né? Comenta aqui abaixo, né? Porque eu falei salve, parece que a gente tá ao vivo, mas não tamo. Hoje eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, um sistema que o DNA desenvolveu pra ganhar skins de CSGO de graça, tá bom galera? Um novo sistema, onde que você pode pegar várias skins de CSGO, aproveitar pra, né, ganhar, etc. Ó galera, se esse vídeo bateu uns 200 likes, rapaziada, eu vou sortear pra vocês esse M4 aqui, Neonóia, beleza? Essa época é cara, e além de ser cara, é bonita, rapaziada. Então não dá esse mole não, deixa o like aí, se inscreve no canal, se caso você não estiver inscrito, tá bom? Então vamos lá pro melhor de trabalho, que eu vou mostrar pra vocês o método pra vocês ganharem skins, tá bom? Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO? Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262, e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito, keydrop.com. Bom galera, já estamos aqui na minha área de trabalho, como vocês podem ver. Lembrando que, rapaziada, é o seguinte, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora tem um grande fundamento, certo? Tudo não começou de agora, então já tem um fundamento grande. E a explicação que eu vou te dar aqui, é importante que você assiste até o final, pra vocês entenderem de fato, aprenderem e executarem da forma correta, tá bom? Então fiquem ligados aí pra vocês não perderem essa dica. Primeira coisa é entrar no seu navegador, certo? Vai digitar aqui no Google ou onde seja, tweet.tv.dnxcsgo1. Nisso galera, vocês vão entrar na live do DNX, mano. Ó, agora é 7 e meia da manhã e ainda tem 30 pessoas assistindo o DNI. Inclusive aqui, como eu tenho um acesso melhor, tem 31 pessoas assistindo, tá? Aqui vai mostrar 29. Às vezes tem 50 pessoas assistindo e a gente tá mostrando que tem só 20. É muito estranho esse negócio, mas é o que acontece, tá bom? Resumidamente, rapaziada, vamos lá pelo que interessa que eu vou explicar pra vocês. Aqui na Twitch a gente consegue fazer algo, uma coisa muito legal. A gente consegue dar pontos. Que pontos, Denis? Você vai assistir a live do DNX e vai ganhar pontos. E com esses pontos, vocês vão poderem trocarem por skins de CSGO. Mano, é muito fácil, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que aumentou pra 32? Tô falando pra vocês que tem muita gente assistindo, às vezes a gente acha que não, mas tem. O que que acontece, galera? Você pode dar a exclamação loja aqui no chat, que o bot vai te mandar o link. Ou você pode ser mais prático e clicar somente aqui, ó. Loja do DNX, tá bom? E aí vai carregar essa loja aqui. Olha só, galera, tem muitas skins de graça, tá vendo, ó. De graça sim, né, porque a gente vai ganhar de graça. Porque, ó, o DNX e CSGO recompensa 10 pontos em todos os 10 minutos. Então, se você assistiu a live por 10 minutos, vai ganhar 10 pontos. Agora, se você for um inscrito aqui no canal, um inscrito é o que, galera? Você paga pra ser um inscrito. Mas, tipo assim, vale a pena? Super, porque você vai ganhar muitos pontos e vai recuperar seu dinheiro do sub muito rápido. Você vai falar assim, nossa, eu quero ser sub desse cara todo mês. Só tô falando pra vocês se vocês quiserem, mas eu não tô falando aqui algo de graça. Você pode assistir a live de graça, ganhar os pontos de graça. Você só precisa ter uma conta na Twitch e começar a assistir. Você não precisa nem deixar o leitor ligado, eu acho. Tipo assim, você só... Nem que seja um celular, se você tiver aí, velho, alguma coisa do tipo assim. Você vai deixar ligado assistindo e o pau quebrando. E aí você vai ganhando os pontos. Com os pontos, você pode trocar pelos itens aqui, ó. Que é os itens topzera, né, rapaziada? Que a gente, AK-47, tem até pix de 200 reais, mano. Então já pensou se assistir a live tudo certinho, depois você vai e pega um pix de 200 reais? E o pix, nada ainda? É algo assim que eu vou falar pra vocês. Simplesmente fantástico, né? Mas resumidamente, rapaziada. É mais ou menos isso, tá, galera? Eu espero que vocês entendam como é que tá funcionando esse sistema aqui. A rapaziada vai seguindo, ó. Tá vendo? A gente tá subindo muito na Twitch, tipo, em horário de pico normal, a gente consegue bater mais de 50 pessoas, 60 pessoas assistindo instantaneamente, porque é algo produtivo. É algo que ajudam as pessoas de fato, tá bom? Muitas pessoas já ganharam skins do DNX. A gente já doou mais ou menos... Doou, assim, né? Skins resgatados. Eu vou até colocar aqui na live aqui mais de 100 skins já, rapaziada. Em pouco tempo de live, tá bom? E skins tops, tá? Skins tops. 100 não, 200, mano. Pelo que eu vi ali, 200 skins ou até mais, mano. Enviadas pras pessoas que estão assistindo. E as entregas são rápidas, mano. Então, você, tipo, você fez o recolhimento aqui agora, a chance de você pegar skin rápido é bem grande, entendeu? Então, é só muito simples, galera. Então, vamos lá. Só pra recapitular a ideia aqui pra vocês ganharem skins. Você vai entrar na live do DNX SGO. Se você não tiver uma conta no Twitch, você cria uma conta no Twitch. Criou a conta no Twitch, ok, já tá participando. Você vai entrar no Streamlabs, né? Tem muita gente que também às vezes fala assim, nossa, não tô ganhando ponto. É porque talvez você não tá logado aqui no Streamlabs. Você entra na loja do DNX, né? E aí você vê aqui, ó. Aqui tem o negócio de logar. Se você não tiver logado, você confere pra ver se tá logado. E pronto, entendeu, mano? Aí você vai poder tá vendo os seus pontos aqui do lado. Tá vendo? No caso, eu tenho 59.640 pontos, tá? E é isso, rapaziada. E é isso. Você assistiu a live. Recapitulando aqui, só pra finalizar. Você assistiu a live, você ganhou os pontos. E você pode vincar e resgatar a item. Se você tem um ponto pra resgatar, você resgata. É de graça. E tipo assim, de graça não, né, mano? Você vai assistir os vídeos. Mas resumidamente, é de graça. Porque, entendeu, mano? É algo super, super, hiper, mega positivo. Tá bom? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não é eu. Não é só por mim. É por vocês também. O que é um projeto que eu decidi fazer pra trazer algo positivo pra mim. E algo positivo também pra vocês. Não vai ser só positivo pra mim, tá bom? Muitas pessoas aqui no canal tá anseio pra pegar o CSGO Prime, né, rapaziada? E eu acredito que muitas pessoas vão pegar em muito, em curto período de tempo, né? Porque já tem algumas pessoas que tem muito saldo aqui. Por 50 mil, 50 e poucos mil pontos. Porque assiste a live do DNX da maneira correta. E muito em breve, tá resgatando itens simplesmente fantásticos, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço agora, de fato. Valeu, falou e fui!